Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela recresce, porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza É só a tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar E os peixinhos que darei na sua boca Dentro dos meus braços Pois abraço Hão de ser milhões de abraços Apertado assim, calado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim Não quero mais esse negócio de você Longe de mim Apertado assim, calado assim Apertado assim, calado assim Se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Os seus peixinhos que eu darei na sua boca Tempo Os meus braços Os abraços Asemble Apertado assim, calado assim Colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim Não quero mais Respirar Por fim de você Por fim de mim